Olá, salve, salve! Hoje é quinta-feira e mais um programa Radar, começando naquele sistema recheado de música e informação, ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. Passa lá na aba TVE ao vivo e confere. Bom, por aqui tu confere uma matéria sobre Booktuber, ou seja, sobre canais literários no YouTube. Hoje também é dia de agenda, então fica ligado no que acontece no final de semana e claro que também tem música, sempre tem música que de um jeito ou de outro seja ao vivo, seja gravado, mas hoje quem faz som ao vivo no palco é a Baby Budas, e então bora de som e ritmo de algoritmo. A política robótica nacional que vai implementar com eficiência, sua nova inteligência artificial que entrou em vigência. A política robótica nacional que vai orientar toda a existência, os corações irão bater no novo ritmo, na batida do algoritmo. No novo ritmo, na batida do algoritmo. Caiu em cilada, quando a conta do cardão extrapolou, perdeu-se no supermercado, se vendeu e nunca ninguém lhe pagou. Entrou pelo cano, os bandidos não vão querer nem saber, já foi debitado em outro plano. Todo mundo está dançando um novo ritmo, na batida do algoritmo. 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 Toda sua casa já está criptografada, mas se lê no big data. Um novo ritmo, na batida do algoritmo. Um novo ritmo, na batida do algoritmo. Não extrapolou, perdeu-se no supermercado. Se vendeu e nunca ninguém lhe pagou. Entrou pelo cano, os bandidos não vão querer nem saber, já foi debitado em outro plano. Um novo ritmo, todo mundo está dançando o mesmo ritmo. Um novo ritmo, na batida do algoritmo. Um mesmo ritmo, na batida do algoritmo. Um mesmo ritmo, na batida do algoritmo. Um novo ritmo, na batida do algoritmo. Baby Buddas fazendo som ao vivo aqui no Radar. Daqui a pouco a gente ouve mais som e ainda bate um papo com o pessoal da banda. Agora a gente confere uma matéria sobre a Feira do Livro e, entre as inúmeras possibilidades de se adquirir um livro ali entre uma banca e outra, a Feira também trabalha as discussões sobre literatura e mercado literário. E, neste sábado, acontece o terceiro encontro de Influenciadores Literários e Seguidores. Um evento para quem gosta de livros e internet. Oi, eu sou o Caduice, que é o Fetiche Literário. E hoje eu vim atualizar vocês da nossa leitura compartilhada de Anacarianina, chamada Uma Dose de Tolstói. O alcance de novos produtores de conteúdo virtual está mudando a relação com a literatura. São os Booktubers. Para te deixar ainda mais por dentro do universo literário, um encontro na Feira do Livro rola não só de quem produz informações sobre livros, mas também de quem consome. Cadu Barzotto, do canal Fetiche Literário, e Tamire Santos, do canal Redesenhando Sonhos, ativam a terceira edição do encontro de Influenciadores Literários e Seguidores, que vai trazer também outras convidadas. As duas personalidades que nós vamos trazer para o nosso encontro são duas Booktubers bem grandes, que é a Bel Rodrigues e a Paula Alexandra. A Bel atualmente é a maior Booktuber em números de seguidores do YouTube brasileiro. Então ela lançou um livro adolescente que se chama 13 Segundos, que vai falar sobre temáticas muito atuais, como machismo, o revenge porn, que é a questão dos nudes nas escolas e tudo mais, e a Paula Alexandra já vai para os livros de romances de época. Então nós temos duas convidadas bem variadas, que falam às vezes com públicos diferentes, mas que se unem pelo amor pela literatura. O nosso evento funciona com conversas com elas, também trabalhando um pouquinho o que são esses influenciadores digitais, tentando trazer um pouquinho de cada um deles, os Booktubers, os blogueiros, os influenciadores do Instagram, que são os Instagramers literários, e com tudo isso fazendo também umas brincadeirinhas literárias, tudo tentando incentivar mais o amor e o hábito da leitura. Há cinco anos, Cadu começou a agitar o mercado de livros com o blog Fetiche Literário e ampliou o nicho, transformando o espaço em canal no YouTube. O também professor e estudante de história é parte da tendência mundial do formato, de fazer resenhas e críticas descontraídas, informando e repensando o que está impresso. Já faz quase dois anos que eu faço vídeo de HQs e mangás aqui no canal, que é um vídeo mensal em que eu mostro os HQs e mangás que eu comprei e os HQs e mangás que eu li. Como é que funciona ser um Booktuber? Tu concilia e como é que faz isso conciliar a leitura e a elaboração dos vídeos? Exatamente. O Booktube é uma categoria dentro do YouTube que não é só do Brasil, ela é do mundo inteiro e nós lemos, muitos de nós usamos outras redes, não só o YouTube, o Instagram e etc. para falar sobre os livros, mas o YouTube é a ferramenta principal do Booktuber. Então a gente lê, faz um roteiro para o vídeo, faz o vídeo e a gente passa por todo aquele trabalho de edição também. E de que forma tu acha que isso estimula a leitura? É tu renovando o público, é tu trazendo esse público jovem, já nascido, conectado para o mundo, nesse universo da literatura? Como é que tu vê? Eu acho que é um estímulo muito grande, especialmente para as pessoas mais novas. Mas nós também temos pessoas de mais idade que acompanham. O meu canal, por exemplo, tem pessoas de 60 anos que assistem, tem um grande número de pessoas de 60 anos que assistem, o que também é muito legal porque eu aprendo com elas também. Mas o grande público que o Booktube influencia são os jovens. E isso é muito legal porque são jovens que às vezes não tinham começado a ter o hábito da leitura e que por um vídeo se interessam por um livro, começam a consumir e depois vão indo para outros livros e outros vídeos. A gente tem que ler bastante. Eu já tive o hábito desde muito cedo, então para mim isso é uma coisa muito natural. Eu sei que muitos amigos do Booktube também leram cedo, mas também tem já booktubers que começaram a ler por causa do Booktube. Então isso também é muito interessante. São pessoas que pegaram o hábito bem forte e já estão lá fazendo isso. No meu caso, eu nunca termino de ler os livros para ler na minha estante. A lista de livros para ler sempre aumenta cada vez mais. Beleza, e agora é a vez daquele quadro aqui do programa em que a gente mostra novos talentos do cenário musical e nacional. O Radar Apresenta, tu confere agora o trabalho do músico Lucas Estrela. Na sequência tem intervalo e depois na volta do Radar tem mais Baby Buddas ao vivo aqui. Bora! Aos 26 anos, Lucas Estrela é um dos principais expoentes do cenário musical do norte do país. Seus estudos instrumentais se iniciaram aos 12 anos de idade. Depois de uma inclusão no curso de violão clássico, optou pelo contrabaixo elétrico. Em 2011, fundou seu primeiro grupo, o trio instrumental Enquadro. Paralelo ao projeto, começou a produção de seu trabalho solo. Em 2012, pintou a mudança para São Paulo e um projeto de pesquisa de paisagens sonoras. O álbum de estreia do músico, compositor e artista visual é de 2016. Sal, ou Moscou, passeia por sua vivência ativa em Belém do Pará a partir dos sons instrumentais. As matérias primas para o seu estilo são a guitarrada e o tecnobrega. O disco chamado Farol, que veio no ano passado, o músico de 26 anos associou elementos de synth-pop, post-rock e um pouco do tradicional carimbó. O experimento de resgate da música tradicional, mixado ao eletrônico, deixou o resultado algo mais pop, percussivo e nada convencional. Existem diferenças entre os dois trabalhos. Lucas diz que o processo criativo foi diferente. Em Sal, ou Moscou, por uma unidade da obra, manteve a mesma sonoridade do início ao fim do álbum. No Farol, a narrativa proposta foi exatamente o contrário. Cada faixa é diferente e livre da outra. No primeiro, produziu e gravou quase tudo sozinho em home studio de maneira independente. O mais recente foi coletivo. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Um dia foi muito bonita, a nostalgia esconde um outro passado De dias de tédio, de medo do monstro do armário Aquelas tardes, o sol de inverno da praia São boas lembranças, são o que são, são lembranças Depois que faz foi, é mais fácil gostar do passado A mente esconde, a dor que ficou no outro lado O passado não me serve mais Eu vou voltar pro futuro, vem pra cá Eu vou voltar pro futuro, vem pra cá Baby Budas fazendo som ao vivo aqui no Radar Hora de trocar uma ideia com o pessoal Bom, single, recém-lançado, singles Como é que funciona essa ideia de duas músicas coladas Músicas bem diferentes na realidade, né cara? Bem diferentes, mas ao mesmo tempo Tratando de coisas que parecem estar amalgamadas ao mesmo tempo E tão funcionando Tipo assim São músicas que vieram desse momento E é um momento onde tá tudo a flor da pele A gente sente a energia, a tensão no ar E o estranhamento É o pior dos tempos e é o melhor dos tempos Pelo menos pra quantidade de composições e de artes Que tão aparecendo Não só nossas, como das pessoas todas ao redor Tá todo mundo fazendo muita coisa E aí a gente vem com esse singlezinho, então E eu, e eu, e eu E Reckin Duas músicas que falam sobre O estranhamento com o mundo Tipo, essa é a vida real É isso aí que a gente tá vivendo mesmo Mas também de uma forma, como é que eu posso dizer assim Bem poética E aproveitando essa coisa também Da lisergia e desses De lances de toques assim Não tão diretos também, né cara? É verdade Eu acho que a lisergia, ela aparece um pouco Como uma influência estética E um pouco como o débil mentalismo do pessoal A gente fica fazendo coisas que não tem muito sentido Mas que na verdade, no fim, ganha um sentido, né? Quando a gente acredita na própria bobagem É uma coisa meio esquizo, assim Esquizoanálise, esquizofrênica Gabi, você tá com o microfone ali na mão também Há pouco tempo Na banda deles do ano passado também E esses dois sons Têm duas jogadas legais, né? Que são, eles são diferentes Mas eles mostram as possibilidades sonoras da banda Que a banda também prepara um disco Com várias misturas Várias possibilidades sonoras também, é isso? Sim, o primeiro som bem crowd rock, né? Que os meninos É uma influência que eles trouxeram pra mim também Era um tipo de som que eu não conhecia E me exige muito na bateria, né? Um som bem diferente de requiem, por exemplo Que é uma canção mais folk Mais canção mesmo Mais voz e violão E é uma coisa É bem o que a Baby Buda faz, né? Bom, e tem show já com No lançamento de um grande Dos grandes artistas Do estilo Não vou dizer se do estilo Mas que tem essa cara de rock brasileiro Aqui, o rock gaúcho, na realidade Que é o Frank Jorge, né, cara? Vocês vão estar abrindo esse show aí No final de semana O Frank, ele é o pai de todos, né? Fura bolo, mata piolho Não, é brincadeira Mas, tipo assim O Frank, ele criou muita coisa Ele construiu um estilo Que é Fala muito forte pra gente Assim, o nome da banda Baby Budas Vem de uma música da Graforreia Que é Buda Baby, né? E além do trabalho genial Com a Graforreia Ele tem um trabalho solo Que é muitíssimo bom também E ele tem um outro trabalho Também genial Com o Plato de Vorak Plato e Frank Plato e Frank Não é Frank e Plato Diz o Plato Ele diria Plato e Frank Plato e Frank Tá brincando comigo? Não, e E assim É uma alegria muito grande Pra gente Porque De certa forma Desde que a gente Montou a Baby Budas E pensou nela E a concepção dela Sempre foi meio que uma coisa assim Bah, pra mostrar pro Frank Né? Também um pouquinho E agora ele foi muito gentil De nos convidar Pra abrir o lançamento Do disco dele E a gente tá muito feliz Frank, valeu Querido O show acontece No dia 9 Dia 9 é o que da semana? É esse final de semana? Já é isso? 9 é sábado É amanhã? Amanhã A partir das 21 horas No gravador pub E aí no dia 11 O pessoal também toca No Rock and Sugar Na casa de carne Esse pata negra ali Vai ser o Baby Budas Mais a Gran Fúria E legal também falar Dessa Oi? Não é Gran Fúria? Quem é que toca então? Corrijam por favor Polar Trio e Sucalé Aqui eu pegar Aqui a produção fez o papel Deixa assim Enfim Galera legal também Da sonoridade de vocês Com relação ao Frank também Porque vocês também De uma certa forma Apontados como Uma galera que tá revisitando Esse estilo psicodélico Desse rock gaúcho Mas atualizando ele também Né cara? Também A psicodelia sulista atualizada Disse o Fernando Rosa Que também foi um cara que Ajudou a formar o nosso gosto Porque ele tinha Tem ainda um site Chamado Sr. F E ele diz isso aí A gente tá aberto Pra várias coisas Mas a gente é fruto Do local onde a gente Onde a gente nasceu E onde a gente vive Então É muito legal ter Os ídolos e referências Num contato tão rápido E tão fácil Sabe? A gente cruza esquina Toma cerveja com os amigos E os amigos são os ídolos E é bacana, né? Continuem tomando cerveja Com outras pessoas Que tão começando a fazer som também Pra ter essa troca aí Então fica aí o convite Pra esses dois shows O dia 9 Lançamento do Frank George Amanhã Também no dia 11 Lá no Rock in Churras E pra quem quiser Mais informações E mais contato com os guris Procura lá Baby Budas No Facebook E também no Instagram Falaram comigo aqui Da produção No ouvido aqui Pra encerrar o programa Aqui ou vai rodar Mais uma coisa Depois do Baby Budas? Ah, ok Entendi agora Então me despeço Aqui de vocês A gente volta Ao vivo amanhã A partir das 6 horas da tarde Com mais um radar E vocês curtem Um pouco mais De Baby Budas Valeu galera Com vocês A gente queria agradecer muito Poder tocar aqui E a gente espera Que esse local Siga por muitos e muitos anos Como local De mostrar bandas novas E fomentar a cena local Sempre Muito obrigado Bora Bora? Então tá Parou como a sinaleira Achou que era brincadeira Quando eu na fofoqueira Que voltaria para a geladeira E que tudo se acabou Queda livre do seu céu Vai rodar pro multichor O infante Dom João Não vai lhe estender a mão E o juiz Louro José Não vai largar do seu pé E na festa de Natal Eles vão contar o seu A bolsa varia Quando a sinaleira Quando a sinaleira abriu A processão seguiu Em plena rua Na rua da praia Outros filas mal afaia Ninguém mais tem salvação Longe do seu edredom Fora do seu Instagram Todo mundo faz cocô Que céu Que céu Poder Em paz Dizer Adeus 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 Música Parou como a sinaleira Achou que era brincadeira Quando eu na fofoquei